Olá, seja muito bem-vinda para mais uma receita. Eu sou a chefe Sandra Freitas e hoje eu trago a receita de um rolinho folhado com uma massa leve e crocante e eu tenho certeza que o resultado vai te surpreender. Mas antes de ir para a receita, já deixa um like, te inscreve no canal e deixa o teu comentário também, que eu vou adorar saber. Então vamos lá? Vamos lá para essa receita de um rolinho folhado sem glúten e sem leite de origem animal. É uma delícia só e eu tenho certeza que vai te surpreender, porque a técnica de folhar é super fácil e agora eu vou te mostrar então todo esse passo a passo. Vamos lá? Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar aqui um bolzinho. Vamos fazer na batedeira, mas se tu não tiver, pode fazer na mão, batendo normalmente sem problema nenhum. Tu vai ver o ponto da massa, como é que vai ficar. Então, todos os ingredientes já estão por aqui, ó, separadinhos. E essa nossa receita, ela leva fermento biológico, aquele fermento de pão. E aqui nós temos 3 gramas de fermento biológico. Vou pegar aqui, ó, uma colherinha. E eu vou pegar também um pouquinho da farinha de arroz, que eu já separei para fazer a receita. Ah, é um pouquinho mesmo, ó. Uma colherinha, em torno ali de 8, 10 gramas de farinha de arroz. Só para a gente dissolver bem aqui o nosso fermento. Separei também o leite da receita. Fica tranquilo aqui, já já eu vou testar as quantidades. Separei o leite que nós vamos usar aqui na receita. É um leite vegetal de castanhas. E vamos só dissolver esse fermento. Não tem hoje uma quantidade certa. 30, 40 ml de leite. É só para hidratar mesmo o fermento aqui. Mistura bem. Deixa ele hidratando. Enquanto isso, aí sim a gente vai misturando todos os outros ingredientes aqui. Então, eu vou te falar a receita completa. Para fazer esse nosso rolinho folhado, nós vamos precisar de 80 gramas de farinha de arroz. Tirei aqui as 10 gramas para colocar aqui junto. Então, separou 80 gramas de farinha de arroz. Eu já pesei aqui junto também 8 gramas de goma xantana. Peça sempre junto que fica muito mais fácil. Tenho aqui também 60 gramas de amido de milho. 40 gramas de polvilho doce. 50 gramas de farinha de feijão branco. Pesei aqui, 5 gramas de sal. Eu estou usando sal rosa, mas fica à vontade de usar aquele que estou acostumada a usar em casa. E 10 gramas de açúcar. Então, esses são os ingredientes secos que a gente vai precisar. Aí é só dar aquela misturadinha aqui. Vamos usar aqui 20 gramas de manteiga. Aí fica à vontade. Pode ser manteiga de coco, pode ser gordura de palma, pode ser banha, pode ser um óleo de coco. Enfim, ou até azeite se tu gostar. Fica um sabor maravilhoso. Sempre na mesma quantidade. Aqui, vamos colocar 2 ovos. Aqui eu tenho fermento dissolvido. O importante dele, não precisa deixar tempo fermentando. É só dissolver mesmo, que tu não veja mais os gruminhos do fermento. Está bem dissolvido? Pode adicionar aqui também. Aí é só trazer para a batedeira. E o leite aqui, nós temos 100 ml. E agora sim. A massa, ela é mais consistente mesmo. Nós vamos precisar abrir ela. Vamos trazer para a mesa. É só polvilhar. E agora sim. Vamos misturar bem ela. Se a gente perceber que a massa está ficando quebradiça, que ela se rasga, é preciso hidratar um pouquinho mais. Então, nesse caso, a gente vai hidratar dessa forma. Eu vou deixar aqui na mesa mesmo. Não é preciso levar para a batedeira. E vou usar um pouquinho de água. Tá? Mesmo que ela tenha que ser hidratada, ela vai continuar grudando aqui na mesa. Então, a gente só tem que colocar aqui, que é para não grudar. Para ela poder ficar gostosa da gente trabalhar, poder abrir ela e fazer nossos rolinhos folhados. Nós vamos dividir essa massa em pequenas porções. Deixa eu ver quanto é que pesou aqui. 490. 490. 490. Vamos fazer em porções de 80. Vamos ver como é que fica. Deu 6 porções. Deu 84 gramas. Então, dividimos em 6 porções de 84 gramas. E aí sim, a gente vai fazer pequenas bolinhas. Então, aqui vamos misturar bem, deixar ela bem lisinha. Bem homogênea. E aí, vamos pegar o rolo e vamos abrir. Sempre colocando uma leve camada para não grudar. Corrigendo um pouquinho de farinha aqui para não grudar. E aí, vamos pegar o rolo e vamos abrir. Aqui vamos abrindo uma espessura fininha, tá? Não se preocupe com isso. E aí, a gente vai agora começar a folhear. Cada camada que fizer, nós vamos passar manteiga. Lembrando, eu estou usando manteiga de coco, tá? Então, aqui eu tenho um pouquinho dela saborizada, que sobrou. Mas aqui eu tenho 80 gramas de manteiga de coco para poder utilizar aqui. Vou misturar as duas. Vou ir misturando aqui. Ela está bem cremosa. Se eu saborizo toda ela, tu pode colocar outros sabores, sem problema nenhum. Quer botar ervas finas? Eu coloquei aqui um vinagrete, tá? Que é cebola, salsinha, alho, enfim. Para deixar ela uma manteiga bem cheirosa. Então, eu vou usar essa aqui. Aqui, tu pode passar com a mão também, tá? Eu gosto de passar aqui com as costas da colher, que fica uma espessura boa. E a gente consegue ir usando a mão, né? Para fazer outras coisas, sem engordurar. Então, fizemos aqui a primeira. Primeiro disco, então, já está pronto. E assim vamos fazer com todos os demais. Esta aqui, da mesma forma. A gente vai colocar por cima, então. E não tem problema se elas não ficarem exatamente iguais. Colocou por cima. Vamos abrir mais um disquinho antes? Feito outro disquinho. Vamos colocar a manteiga de novo. Feito outro disquinho. Vamos colocar a manteiga de novo. Esta outra camadinha aqui também. E assim, sucessivamente. Vamos fazer com essas três bolinhas aqui também. E assim, sucessivamente. Vamos fazer com essas três bolinhas aqui também. Vamos Bryce. Vamos depois. Vamos fazer com esse palio. Vamos fazer com essas três bolinhas aqui também. Vamos vai para! Estamos fazendo! Deixa eu passei difícil aqui. aqui... Vamos lá. Obrigado. Agora nós vamos colocar num prato, cobrir com plástico, um paninho e vamos deixar descansar. Ela vai ficar aqui descansando, fermentando, por em torno de uns 20 minutinhos. Bem, passados os 20 minutos então, vamos ver como é que tá. Olha só, agora vamos trazer pra mesa, polvilha, mais um pouquinho aqui de farinha, vamos trazer pra casa. Já deu uma fermentadinha aqui e aqui ó, a gente vai começar a abrir com cuidado pra não sair uma camada de cima da outra. Aqui é com a ajuda de uma espátula vira. E novamente, vamos colocar mais um pouquinho de manteiga aqui, na parte onde não tinha nada. E agora vamos dobrar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui tu vai distribuir aquele recheio que tu gostar. Eu tenho aqui um bacon sequinho, já fritei ele. Tirei a gordura, deixei ele mais sequinho. E aí eu vou colocar por aqui. Mas tu fica à vontade. Pode colocar uma pastinha de alho, tu pode colocar somente no vinagrete. Temperinhos verdes, que é salsinha, cebolinha. Então tu pode escolher, pode botar um presunto picado. Pode usar somente um queijinho. E aí quando eu falo em queijo, não necessariamente o queijo de leite de vaca. Tu pode usar o queijo vegano, um queijo desses veganos bem raladinho também. Isso em fatias, enfim, como tu quiser. Ou claro, o queijo gerou lactose, sem problema nenhum. Então, aqui. Aí tu escolhe aquele que tu quiser colocar. E aí a gente vai enrolar. Com a ajuda da espátula vai ficar mais fácil. Vai ficar parecido com um rocambole. Tu pode deixar o rolinho grande assim e levar pra assar. Ou então, com a ajuda de uma faça, cortar pequenos rolinhos. Aí nós vamos trazer pra uma forma, tá? Que não são as minhas formas, elas geralmente são furadinhas assim. Então eu vou botar nessa aqui. Porque aí vai acomodar melhor os rolinhos então. Tu pode fazer, como eu já disse, grande assim. Assar tudo numa unidade só. Ou então... Nós vamos colocar os rolinhos aqui. Eu tô cortando eles aqui em torno de um centímetro de diâmetro. Vou botar eles mais separadinho aqui dentro da... Um centímetro de diâmetro não, né? Um centímetro de largura aqui. E aí a gente distribui ali. O bacon acaba rasgando um pouquinho a massa aqui. E aí? E olha só. Ficou pequenos rolinhos. Deu sete unidades. E agora é levar pro forno. O forno já tá pré-aquecido a 200 graus. E ele vai assar rápido. Entre oito e dez minutinhos. Rolinhos prontinhos. Dá só uma olhadinha. Olha só isso. E o espetáculo que é isso. E os demais pra esfriar, vou colocar numa grat. E eles vão se manter sequinhos. E vão esfriar mais rápido. Olha só. Sequinho, crocante. E as camadas. Uma massa super folhadinha. Delícia, né? Olha só. Rolinhos folhados. Sem glúten e sem leite. Essa delícia pra você comer na hora que quiser. E aí?